Por Deus! Ei, pessoal! Eu não vou virar muito, porque senão vai cair o prato na minha mão. Aí vai ser o vexame na abertura do programa, hein? Bem, salve, salve, salve! Tudo bem, bem, bem? Como vão vocês? Excelente quarta-feira! Alegria, alegria, autoastral, raça, garra! Me permitam o termo tesão, vontade, tudo isso e um pouco mais. Está começando o Papo em Dia aqui na nossa Rede Brasil de televisão. O que eu tinha na mão, não reconheceu, falou é bolinho de chocolate. Pelo amor de Deus, se fala bolinho de chocolate, hoje a nossa chefe de cozinha me enforca e me bota no quintal enterrado de cabeça afundada. Não, não, não. Brownie. O famoso brownie de café. É isso mesmo que tem em minhas mãos que você vê nas imagens do Marcelão, do Fatiolinho, do Ricardo Edigardo, do João de Deus. É um brownie de café e essa vai ser a atração de hoje na nossa gastronomia. Por isso, sem antes nem depois, são 10h49, olha a hora, olha a hora, olha a hora. Lili Aguiar! Ei, Lili, bom dia, bom dia não. Bom dia. Eu falo excelente dia, né? Excelente dia. Bom dia a gente já tem, né? Já tem, isso aí. Ó, a Lili que já é fixa do programa, às quartas-feiras, com o quadro Face Venda. Por que Face Venda? Pra quem está nos vendo pela primeira vez, aliás, bem-vindos e bem-vindas. Por quê? Porque ela ensina receitas de... Pra você fazer um dinheirinho, né? De repente ganhar um troquinho, vou aqui no Marcelão, de repente você faz um troquinho e tal, ainda tem uma renda a mais. Então, é tudo de maneira oportuna que a Lili ensina às quartas-feiras. Ah, não, eu não preciso. Graças ao bom Deus, tomara, né? Mas quero fazer porque achei gostoso. Não ache. Isso aí. O achismo não. Tenha certeza que é delicioso. Brownie de café. Brownie de café. Tem com facilidade por aí, Lili, ou não? De café, difícil. Mas difícil, né? O chocolate é o mais comum, né? Onde tem, que eu já comi, lá em Santos, de onde eu sou, no litoral paulista, não é? Lá na bolsa oficial do café, conhece? Não. Pô, é linda. É no centro velho da cidade, o centro histórico. É lindo o lugar. Onde antigamente as pessoas faziam as cotações, provavam os cafés, enfim. Então, e amanhã é o dia nacional do café. A Robertinha Turma me falou isso oito vezes. Fátia, amanhã é o dia mundial do café. Fátia, amanhã é o dia mundial do café. Ela tanto me torou as orelhas, como diz o pessoal na Rádio Globo, que é amanhã, então. E por que é amanhã? Pronto. Você sabe? O que? É nacional. Nacional? Nacional. Nacional. Nacional, internacional, pra outro dia. E por que amanhã é o dia nacional do café? Por causa que a gente tá comemorando as primeiras plantações de café no Brasil, foi no dia 24. Vou te falar, a mulher é uma professora, hein? É professora da vida, professora de gastronomia, professora de artes humanas. Ih, a mulher sabe um monte de coisa, só que o horário não me permite. E solta o currículo. Bom, para o brownie de café, você sempre ao final, como a gente fala, o gran finale, fala os valores que a pessoa não vai gastar, eu não gosto do termo gastar, vai investir, e quanto ela vai ter de retorno. Isso é o final. Isso é. Mas só para antecipar e deixar o pessoal com água na boca, né, já na curiosidade, é caro ou não é caro? Não, não é. E você sabe que o brownie é uma das coisas que mais vendem de doce. De salgado é coxinha, e de doce é pão de mel e brownie. Qual é a diferença? O leigo, o comilão como eu, o pançudão como eu, mas sem conhecimento que você tem, óbvio, pergunta. Qual a diferença de brownie para... Para bolo. Não, para petit gâteau. Para petit gâteau é o tempo de forno. Só? Só o tempo de forno, é a mesma massa que é com pouca farinha, é menos farinha do que um bolo, e é tempo de forno. Ah, bacana, ótimo, olha aí. O petit gâteau se deixa mais ou menos uns 5 minutos, é, para ele ficar aquele caldinho dentro, e o brownie uns 10 minutos. Eu comprei no outro dia de uma determinada marca aí, pronto, achei mais ou menos, né, não tem muito gosto gostoso como daquele que você faz, né. É, é bem diferente. Deixa eu, eu tô achando aqui, essa máquina estava ali, aí veio pra cá. Eu quero agradecer a Três Corações, ao Café Três Corações, que é um parceiro seu há quanto tempo, Lili? Ah, vai fazer um ano. Um ano, né? Qual é a sua parceria com o Café Três Corações? O que que vocês têm de parceria, que fazem juntos, né? É, receitas e eventos que a gente tá fazendo juntos também. Tá, tá, olha que bom. É, um abraço pra Priscila. Alô, Pri, eu não conheço, já falo Pri. A Pri, a Pri do Três Corações, que dá uma força também. Máquina bonita, hein, Lili? E a sua hoje tá chegando. Ah, meu Deus, eu não falei com essa intenção. Tá chegando. Pelo amor de Deus, vão pensar que eu tô forçando a barra. Não, não. Máquina bonita, hein, Lili? A sua hoje chega. Alô, meus amigos de Café Três Corações, mais um parceiro nosso, muito obrigado, viu? É pelo carinho da parceria de vocês. São 10h53, só dá uma passadinha aqui nos jornais. Lili, tem ingredientes hoje ou não? Tem? Ah, então vamos primeiro com os ingredientes. Pode ser, Robertinha? Pode? Vamos? Então tá, vamos, vai. Vamos, vamos. Esperar pra quê? Aí é o tempo das pessoas voltarem. Quantos anos você tem, Robertinha? 23? Pô, parece uns 27, né? Não é, não? Não sei se isso é bom ou não. Ingredientes do brownie de café. Manda pro ar que a Lili vai falar. Vamos lá. Sete colheres de sopa de café. Caramba! É, porque senão não vai ficar sem gosto do café. E se for café Três Corações, fica mais gostoso, viu? Mais ainda. Duas xícaras de chá de água quente, que é pra dissolver o café. Uma xícara de açúcar. Perfeito. 200 gramas de chocolate em pó. Em pó. Chocolate, eu recomendo chocolate pan. É, olha aqui, ó. Depois você olha aqui. Doutor, ia me falar, é em Copenhague. Eu não gosto. Não. Vejo graça alguma. Eu gosto de chocolate pan. Vai. 100 gramas de manteiga. De preferência, manteiga e não margarina, que margarina, a manteiga é muito melhor. Tá, pode ser margarina, mas você recomenda manteiga sem sal. Manteiga, exatamente. Perfeito. Três ovos. Tá. Meia xícara de farinha de trigo. De chá, né? De chá. Tá. E uma colher de chá de fermento em pó. O que mais? Só isso? Só lamento. Caramba, pouquinho, ainda bem. Ô, receita já sem, então, como você antecipou, baratinha. Fala. Ó, produto de qualidade. Porque o brownie, ele tem que ficar de marrom pra preto. Deixa. Então, ele não fica a cor do brownie. Ah, pera, pera, pera. Como é que é, então, o brownie? Ele tem que ficar de marrom pra preto. Se você usar qualquer chocolatado, qualquer cacau, tem que ser um 100%. Tá. Eu uso, ó, da Pans. Você tava falando da Pans. 100% chocolate. 100% cacau. Não, 100% chocolate. Chocolate. É, eu sou um curioso, eu sou um gordo. É, rara. Ó, que surpresa, ninguém sabia. E curioso, você tá com um olhar de mulher apaixonada. Eu? Sabe quem falou isso? O Kinho, de nossa retaguarda, nosso colega, também falou. A Lili tá com jeito de que está amando ou sendo amada. Não, mas você tá... Você responde daqui a pouco, eu não falo mais nada, ó. São 10h57. Olha, já, já, Camila Tosini, Camila Tosini com o jornalismo da nossa Rede Brasil. A Camila, como eu falo, como você, como todas as informações, a Camila é diariamente necessária. E já, já, tem o jornalismo aqui com as informações que ela traz, sempre muito oportunas, né? Vamos lá? Vamos, vamos lá. Puxa, peraí, deu um fora. Já são 11h02. Estamos a... Vai, mais de 15 minutos no ar. Sem nenhuma ligação. Não pedi a bênção pro diretor. Ou, vamos um minutinho. Não, é que ele não liberou ainda. Deixa eu pedir a bênção. Sinta-se como se eu estivesse beijando a sua mão. J.Borges, bom dia, meu diretor, meu padrinho, meu tudo na emissora. Como vai? Bom dia, Patioli. Gostou? Adorei. Ih, chegou o Hélio Sileman. Olha o ciumento. Olha o ciumento. Chegou o Hélio Sileman, dancei. E agora, o que que eu faço? Minha Nossa Senhora. Pô, chegou meu outro diretor, agora, ó, eu... Chegou escondidinho pra ver o que você tava falando pra um... Eu não calo essa boca, essa matraca. Olha, telefone liberado. 11-257-8-6000, a partir de agora. Nós estamos em São Paulo, aliás, na zona sul da capital paulista. 11, o nosso DDD. O telefone pra você, por favor, eu peço mesmo, né, pra que vocês liguem, como todos os dias. 257-8-6000. 257-8-60000. Liga pra cá. Vamos bater um papo já? Aí. Aí, hein? Esse Hélio Sileman chama a ligação. Chama a ligação. Venha, venha. Alô, bom dia. Bom dia. Bom dia. Oi, bom dia. Quem fala, por favor? Alô, Patioli. Tudo bem, irmão? Fala, irmãozão. Quem é? Aqui é o Zé Carlos. Ô, Zé Carlos, da onde você fala, meu irmão? Jardim São Luís, Santo Amaro. Santo Amaro. Eu conheço a região, aí tem uma grande universidade. Se não me fala a memória, é o NICSU. Fui uma vez fazer uma palestra aos alunos de jornalismo. Ô, Zé, é a primeira vez que você liga pra gente? Primeira vez, mas sempre acompanha o seu programa. Pô, o nosso, o nosso, que é feito pra todo mundo aqui. O que você acha hoje da receita que a Lilia Guiar vai fazer, que é um brownie de café? É, já comeu um bichão desse e ainda não? Eu tenho, não, não. Mas eu já tentei copiar a receita aqui, né? Mas aí não consegui pegar o seu dinheiro total, mas eu vou copiar. Ah, não. Eu consigo. Ah, fala, fala. Não, pera, 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 ó. Não tem problema. Não conseguiu anotar no YouTube, no Papo em Dia RBTV, no YouTube Papo em Dia RBTV. E no Instagram. E no Instagram. É, pera aí, vou repetir, ó. Papo em Dia RBTV. Anotou? Anotei. Tá, ou então, no arroz... Ah, fala, fala. Eu gostaria de saber da amiga, se esse café, após a gente dissolver ele na água, tem que ser coado e adoçado? Só coado, tem que coar. Tem que coar. São sete colheres de café, ou você pode usar, se for o café solúvel, não precisa coar. Agora, se for o café que a gente faz todo dia de manhã, que fica muito bom, aí precisa de coar. Zé Carlos, e de preferência, quer uma dica do teu amigo gordo aqui? Café três corações. Aê! Hoje segura. Ô, Zé, fica na linha pra receber teu cachê. É brincadeira. Tchau, muito obrigado, hein? Ó, são 11 horas e 5 minutos, vamos começar o passo a passo. Renê Renan Maestro, da nossa produção. Anote o nome das pessoas que nos visitam. Sempre nós temos amigos e amigas que visitam a Rede Brasil, que ficam na retaguarda, não é? E eu quero citar as pessoas que aqui, carinhosamente, gentilmente, vêm assistir ao Pop em Dia, o programa Vida e Estilo, que é o de Amandinha Françoso, da Amanda, que começa na sequência meio-dia. Vamos lá? Vamos embora. Porque eu tô demorando muito pra começar, o povo já deve tá me xingando. Calma. Minha mãe é boazinha, não é nada disso que vocês estão falando. Ah, é boazinha. Vamos começar. Brownie de café, professora Lilia Guiarci, vira aí, tchau. Eu vou colocar na panela as sete colheres de café com as duas xícaras de água. Eu já fiz o café, já coei. Esse aqui eu usei a cápsula, então não vai precisar coar. Com o açúcar. Fogo baixo, eu vou misturar aqui até ele formar um creminho. Dá pra pegar? Tem telefone? Não, vai ter... Alô? Tem telefone? Tem telefone, atende aí. Pera aí, então. Qual que eu posso, Marcelão? Quer vir aqui ou... Atende que eu tô culpado. Ou quem quiser, pode ser? É, alô, 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 no telefone, bom dia. Bom dia. Bom dia, quem fala? Bom dia, eu vou vir. Qual o nome, perdão? Valmir? Valdir. Valdir. Onde fala o amigo Valdir? Na cidade de Brotas, aqui do interior de São Paulo. Nem a Nossa Senhora, meu amigo Brotas, e meu amigo Daniel, não é, que tem a sua casa aí. É, tem... Ele financiou, não é isso? A recuperação do Cine Teatro São José, não é isso, Valdir? Isso, é o Cine São José, que ele fez toda a reforma. E gravou um DVD, um CD aí também, não é isso? Isso. Pô, que legal, olha, eu quero mandar um abraço através de você, não sei se você o conhece pessoalmente, não o próprio Daniel, mas o Zé Roberto, que é o titio do Daniel, que trabalha com ele, que é um amigo meu, o próprio Daniel, mas o Zé Roberto a todos. Pô, um abraço grande na simpática cidade de Brotas. Ô, Valdir, eu tenho uma pergunta antes de te liberar. Você já foi naqueles caiaques que descem naquelas corredeiras que chacoalha pra lá, chacoalha pra cá? Você já andou naquilo lá ou ainda não? Ainda não. Eu tenho um gole, eu sou deficiente visual, né? Tá. Não há tanto tempo, mas eu sou deficiente visual. Mas a gente conhece todo o rio, toda a extensão, a gente é nativo da cidade, né? Sim. Então nós conhecemos bem, mas ainda não fiz o rapinho ainda, nem rapel, mas... Tá. Só uma última pergunta pra te liberar. Deixa eu ainda falar com o Valdir, por favor. Vocês, deficientes visuais, que nos ouvem diariamente, têm uma sensibilidade auditiva é fenomenal. Eu sempre trabalhei em rádio, Valdir. Trabalhei por 11 anos na Rádio Jovem Pan, trabalhei na Rádio Record, trabalhei em rádios do litoral de São Paulo, Rádio Tribuna, Rádio Guarujá. Qual é a rádio que você gosta de ouvir, hein? Aqui nós temos uma rádio comunitária, né? A Brotas FM, que a gente ouve, e a rádio Brotense. Brotense. A N que é uma das rádios mais velhas do interior de São Paulo, né? Ah, legal, legal. Ô, Valdir, nossos filmes, a Robertinha Tuma, de nossa produção, tá me anotando aqui na nossa retaguarda, que os filmes que nós passamos, os filmes antigos, as séries antigas, né? Que caracterizam também a nossa Rede Brasil. Tem o áudio descritivo, tem o áudio com descrição, né? Você sabia disso? Isso. Ah, legal, legal. Valdir, muito obrigado. Tá gostando da receita que a Lili tá só começando no brownie de café? Com certeza. Eu sou diadético, não posso, mas o restante da família pode comer. Eita, nós. Somos dois, somos dois. Somos dois. Mas dá pra gente dar uma beliscadinha, Valdir, depois dar uma seguradinha na boca aí e segue o barco. Olha, muito obrigado por ouvir o programa. Um grande abraço a você, Valdir. E aí, você aí, me dá a sua audiência aí. Dinheiro aí, não. Essa já é famosa, velha e já tá muito batida, né? Olha, que horas são? Peraí, que o relógio tá baixo ali. São 11... É, mas também tem o meu, né? 11 e 18, olha a hora, olha a hora. Quero mandar um beijo carinhoso pra dona Ecilia. Dona Ecilia. É uma senhorinha pela voz, né? Pelo que meus colegas de retaguarda falaram, pela voz, é uma senhorinha. Dona Ecilia. Muito obrigado, viu? Carinho grande, um beijo carinhoso. Muito obrigado. E as demais senhoras e senhores, vovós e vovôs, carinhosamente eu falo também, que nos assistem. Só posso ser grato a todos vocês, viu? Vamos lá. Ô, minha amiga Lili Aguiarra. Ela quer a receita do nhoque, pra ela pedir pra alguém na família dela. Ah, ela quer a receita do nhoque. E em qual canal? No YouTube? A gente vai mandar pra ela. Ah, especial. Mas quem quiser ver outras receitas, aquelas que, óbvio, já fizemos, no nosso canal no YouTube, Papo em Dia RBTV. Papo em Dia RBTV. Ou então, no arroba Papo em Dia RBTV. Arroba Papo em Dia RBTV. Tem o Facebook, Instagram e Twitter também. Nossa, todas as redes sociais. Olha, tá parecendo o estúdio, câmeras e microfones, cara, está lá pra cá, outro, sai do chão, sai da lua, tá coisa boa, vai. Fervi o açúcar, a água, as duas xícaras de água com o café. Agora eu vou acrescentar o chocolate. Café a três corações é o que recomendamos, hein? É isso aí. Agora eu vou colocar o chocolate e a manteiga. Você recomenda, é uma sugestão como uma profissional da área da gastronomia, usar manteiga e não margarina. A manteiga pode usar margarina, mas você recomenda a manteiga. É, porque a margarina é mais gordurosa e a vegetal, ela fica com gosto até. Perfeito, também. E a manteiga não, é do leite, né? E aí agora eu vou mexer isso aqui até dissolver e criar uma massinha. Tá. Aí eu sei que você vai pra lá, mas antes de ir pra lá, eu posso... Já vou, Roberta? Não, ainda posso ficar aqui um pouquinho? Posso te fazer um pitaco aqui da greve? Não, não. Posso sim. Ah, pode, então faz. Claro que eu posso. Eu acho que, assim, pode ter greve, eu acho super justo, mas sem violência, né? Porque hoje de manhã eu vi nos jornais que estavam botando fogo em um monte de gente, batendo em gente. Ah, mas eu já vou te falar no meu linguajar fatiolesco. Esses cafajestes, esses vagabundos, viu? Ai, mas o fatiole falou que o caminhoneiro é vagabundo? Não. Não. Calma, não vem fazer onda, nem vem aumentar, nem vem dar uma de fofoca, não. É o pessoal do Lerê. Aqueles que vêm fazer ou provocar atos de violência em qualquer manifestação, independente da categoria que pertença, é vagabundo, é cafajeste, vale pra qualquer um. E aproveitando, aos caminhoneiros de verdade, profissionais de verdade, que são milhares pelo Brasil, que estão reivindicando o que entendem que deve ser reivindicado, parabéns e permaneçam nas suas reivindicações. Aliás, a minha escola de samba, Sociedade Rossas de Ouro, esse ano homenageamos caminhões e caminhoneiros, foi o nosso enredo que levamos pra em mim. É isso aí. Mostra aqui como é que tá ficando, tá vendo que tá com uma cara já de, tá até de petit gâteau, esse que é o creminho do petit gâteau. Parece mousse um pouquinho mais líquido, né? É, e você vê que ele fica um marrom preto, é por causa da qualidade do chocolate. Que você reforçou, faça com chocolate 100%, chocolate spain também recomendamos. Você sabe que não adianta fazer uma receita com produto ruim e de baixa qualidade, você fala, ah, vou economizar aqui, a receita não fica a mesma coisa. Tá, ó o detalhe da imagem aí do Marcelão. Ó que bonito, já fica com cara de... Mão de fada, Marcelão mão de fada, sensibilidade operando o equipamento. Fica com cara de brownie já. E agora eu vou acrescentar os três ovos, vou desligar e vou esperar você voltar. Tá bom, eu já quero te entregar então bombons finos e sortidos de chocolate spain, já com o assunto é chocolate, você sabe que pã é chocolate spain. Dá, senão ele não dá. Pega e te entregar, pô. Ele fala que dá e não dá. Não, eu entrego sim, não vem com brincadeira, ó. Chocolate spain, bombons finos e sortidos de nossa infância, a tradição na mesa, no estômago da família brasileira, pã, chocolate spain. Agora sim, você pega e fala, oh, muito obrigado. A gente divide, vamos dividir depois. Ai, muito obrigada. Pô, se você vai dividir, já estou no lucro, porque pelo menos não vou ficar no zero a zero, como você me deixa assim. Final do programa, a gente divide. Robertinha, o que que vamos agora? Telefone? Ótimo, ótimo. São 11h30 da manhã. Olha a hora. Olha a hora. 11h30. Alô, bom dia no telefone. Alô. Oi, quem fala? Bom dia, Patiola. Aqui é o Juarez. Oi, Juarez Soares, o comentarista. Não é? Não, ainda não, hein. Ai, olha que, poxa vida. É Juarez Emílio. É o dono do bar do Juarez, que tem um shopping maravilhoso também, não? Não, não, eu sou do Mato Grosso do Sul. Juarez Emílio, de onde que você fala, meu amigo? Na Viraí, Mato Grosso do Sul. Rapaz, na Viraí que tem o Na Viraí em C, falei direitinho, né? Exatamente, Patiola. Joga série C ou série D? Rapaz, esse ano não jogou não, hein? Ah, pediu licença? Pediu licença, está com falta de verba. Eita, nós. Você aí nos assiste por qual emissora ou direto na parabólica? Então, eu estou direto na antena, né? Está direto no 10.1, no digital? Dá claro, né? Ah, dá claro, não? Pode falar operadora, não há problema. Não tem problema, não, né? Se o operador é a Claro, também espalha nosso sinal para o Brasil, né? Exatamente. Ah, legal. O meu amigo Juarez, o que você está achando da receita que a Lili começa a parar? Começa a parar, mas eu vou dar um embalão na receita aqui. O que você está achando? É, eu vou até anotando, estou anotando aqui, porque eu quero ver se a gente faz aqui também, né? Bacana, tomara dê certo. Ó, se você fizer mesmo, eu vou com a Lili te visitar e ir na Viraí. Ou, vou mesmo. Ou, será bem-vindo, hein? Posso ir? Vem sim. Posso ir? Pode, a nossa porta aqui está aberta para você. Tudo aí da Rede Brasil. Rede Brasil, muito obrigado. Olha, um abraço grande, Juarez. Muito obrigado pelo carinho. Um abraço para você e a todos da Rede Brasil. Legal, muito obrigado. Muito obrigado. Alô, Milton Neves, lá na Band. Calma, Milton. Você não é mais o rei dos merchanz. Não é mais. Estamos dividindo agora esse reinado. Ele fica louco. Alô, Milton Neves. Obrigado pelo carinho. Lili, para o Milton Neves, para todos os colegas de outras emissoras que nos vêm, siga com o Brownie Café. Manda aí, vai. O beijo que você ia dar para o seu amigo que está doente. Ah, o André Albuquerque. É, peraí, deixa eu voltar aqui. Alô, André Albuquerque. André, um diretor maravilhoso. Trabalhamos juntos na Rede TV. O André é um profissional de outras áreas também. É profissional experiente e de muita competência. André Albuquerque, está na casa dele, nos assistindo. Muito obrigado. Espero que goste do programa. E, ó, sua opinião é importante. Depois faz uma avaliação de suas opiniões, o que você gostou, não gostou, para a gente ir acertando aqui, tá? André, abraço grande para ti. Vai. Vamos lá, vamos recapitular. Eu coloquei o café, a água ou o café solúvel, eu coloquei a cápsula já com o café pronto. Coloquei o chocolate em pó, a manteiga e eu coloquei os ovos. Na hora de colocar os ovos, o segredo é a gente estar mexendo sempre. Porque como o café está quente com o açúcar e o chocolate, se você não mexer vai virar um omelete dentro. E, por último, eu vou colocar a farinha de trigo. O que você coloca por último? Não, é a farinha de trigo. Por último, o fermento. E por que... Tá, tá. Vai depois ter uma perguntinha, mas vai sair do contexto. Não, pode perguntar. Eu vou ficar... Não, nada. Depois você esquece. Não. É porque quando você vem, quarta-feira, meu irmão Marcelo não falta. Cadê ele? Tá aí, pô. Se, pô, não conseguiu enxergar meu irmão, vai operar essa vista aí, pô. É porque ele sabe que se eu deixar alguma coisa pra ele escondido, no dia seguinte não tem mais. Ó, brincadeiras à parte, meu irmão vem todo dia, trabalhamos juntos, não é? Então, meu irmãozão Marcelo que tá aí, é do... Qualquer dia eu vou mostrar, ele já apareceu do meu tamanho, o bichão é maior do que eu. Olha lá, olha lá, olha lá. A gente vai montar um restaurante, ele é bom de... Naquela pança, o que cabe de brownie, hein? Cabe. Também falar de pança, deixa eu calar a minha boca. Vai, Lili, segue. Então, eu vou colocar a farinha e o fermento e colocar pra assar uns 10, 15 minutinhos, depende do forno, forno pré-aquecido. E agora, ô, Lili, tudo bem com você? Olha, é que eu só tô olhando essa máquina de três corações. Essa máquina, que bonita, hein? Café Três Corações, eu adoro você, eu te amo. Nossa, que declaração, três vezes, eu te amo, eu te amo, eu te amo. É, vamos ver se vão vir três máquinas, né? Olha só, são 11h37, olha a 11h. De volta, 11h45. Daqui a pouquinho tem a Amanda Françoza, ao meio-dia, convide estilo. Hoje, com algumas das atrações, dicas de viagens, no plural, né? Dicas de roteiros maravilhosos, com Elinho Calfá e com a Renata Spalite. É isso, né? Elinho Calfá, um abraço ao Elinho, a Renata Spalite, com dicas de viagens. E vamos ter ao vivo, no estúdio da Amanda, uma máquina de bioimpedância. É uma máquina que você, ao subir, ao ser avaliado, né? Vai ter, vamos fazer, a máquina faz uma leitura. Você vai saber quanto tem de gordura, não é? É de osso, de massa magra, né? Será que eu tenho mais osso, gordura ou massa magra? Não fala nada, eu não te perguntei. Tudo isso daqui a pouco em Amanda Françoza, tá? Vamos lá finalizar o brownie de café. O brownie, ele tá no forno, vai levar mais ou menos uns 15 minutinhos, depois eu tiro ele. Ah, já tá aqui? Já tá aí. Eu não vi? Aqui dentro. Ah, tá, tá. Não, nem abre, pode abrir, não, quer ir? Não, pode. Quer mostrar aqui? Vai ali pro Fatiolinho. Fatiolinho, dá uma busca aí, por gentileza, ó. Ó, que bonito. Pera aí, segura aí, segura aí. Não sei se dá pra buscar, eu só apronto pra cima deles. Ah, é isso, aqui dentro tem o brownie, não? Lógico. Não, também se aproximar muito. É sério? É, não. Com a câmera perto, é aquele... Não dá certo. O calor embaça a lente. E eu vou dar dica onde vender o brownie agora, depois eu dou dos valores, tá? Perfeito. Você pode tá vendendo em escola, em salão. Eu sempre falo, eu devia montar um salão de cabeleireiro, salão de cabeleireiro que vende bastante. Por que não monta? Porque eu não tenho o dom pra fazer cabelo. Tá, perfeito. Só pra vender os doces. Porque o brownie, você pode fazer, a durabilidade dele é de 5 a 7 dias. Na geladeira ou fora? Fora da geladeira. Olha, que bom. É, uma durabilidade grande. Então você pode fazer uma quantidade boa no final de semana e vender durante a semana. Vender em faculdade. Sim, sim, sim. Comecei vendendo chocolate na faculdade. É, você falou, caramba, ou em salão de beleza, que você deu uma ideia também. Mulherada enquanto conversa. Oferecer em bares. Com certeza. E eventos, né? Eventos, exatamente. Vai, a pessoa leva com uma recordação. Festa junina agora, fazer um brownie, dá pra fazer brownie de milho. Ótimo. Em vez de chocolate, fazer milho. Já volto aqui. 11h47. Seu Mário, o senhor é o galã. Imagina o Seu Mário. Hoje ainda faz sucesso, se bem que hoje ele tá mais calmo, porque a Dona Miriam dá uma segurada, né? Mas imagina na mocidade. Ninguém segurava, hein? O Seu Mário circulando pelas ruas do bairro da Liberdade aqui em São Paulo. Também que naquela época não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha foto. E a mulherada gritando, lindo, lindo, lindo. Eita, nós. Ó, 11h51. Vamos colocar na tela a arte que mostra os números de quanto você investe pra fazer esse brownie que a Lili nos ensinou, que a Lili Aguiar nos ensinou e quanto você vai lucrar. Preenche a tela aí, vai. Então, o preço de custo da receita é em torno de R$10,00. Só? Deu R$9,80. Pô, excelente. Rendimento dá 16 porções. Sugestão de venda é R$3,50 cada um. Barato, hein? Barato, hein? E tá barato. E de lucro, você consegue tirar R$46,00. Ah, tá na tela, lógico, todo mundo lê, mas pra quem... Aliás, ó, peraí, peraí. Para o amigo que ligou de Brotas, que é deficiente visual, pra você, meu amiguinho, de Brotas, ouça novamente que a Lili vai falar e pra todos os deficientes visuais que estão nos ouvindo. Por favor, Lili. O custo da receita sai em torno de R$10,00. É menos que R$10,00. O rendimento dá 16 porções. Eu tô sugerindo a vender a R$3,50 cada um, que tá barato e vai vender. Barato mesmo, hein? Isso. E o lucro que você vai ter, tirando o que você gastou, R$46,00. Ó, e a sugestão que a gente dá, chocolates pan, pan, chocolates pan, parceiro nosso, é uma recomendação, uma sugestão. E o café vai no Três Corações, vai. Falei direitinho? Falei? Falei, falei, não falei. Vai ganhar a cafeteira. Eita, como é gostoso abraçar a mulher que é como eu, fofinha. Ah, ó. O Lili... Parceraço. Lili, Lili, ele fica te bajulando pra levar um pacotácio de brownie pra casa. É isso aí. Pode falar. E aí, Findou, não? Findou, está aqui. Olha. Minha sugestão é esperar... Eu quero fazer uma denúncia, hein? Durante a mensagem que eu passava de Forte Orgã, Hélio Silema, nosso diretor, levou uma travessa de vários brownies e saiu pela emissora inteira, hein? Aí, pô. Ó, ele ficou pronto. A minha sugestão é esperar esfriar um pouco pra poder tirar. Porque também se come quente dá um ângulo. Ele vai quebrar. E eu fiz... Vamos lá. O quê? Mostrar essa panela? Aqui, ó. Aqui, ó. Ah, tá, perdão. Pera aí, qual vai? Aqui no Marcelão, ó. Vira aqui. Delícia, hein? E o fatiolinho, hein? Naquela outra câmera, o único repórter cinematográfico que come com os olhos. Ele fica batadinho. Fica, fica. Ele fica vermelho, a bochecha rosa. E aí, você sabe que... O lixão fica louco, ó. Você sabe que quem gosta de comida e é gordo não deixa pra trás. Quem gosta de comida? E é gordinho, assim, que não... E você olha pra mim por quê? Não, amor. Vem cá, ó. Fiz um brigadeiro de café pra acompanhar o brownie. Olha! Ai, que miséria, porque é bobagem. Não tava no script, estava, não? É, não, não tava. Mas eu fiz aí pra produção. Ah, então daqui a pouco eu vou na máquina de bioimpedância, que a Amanda Françoso vai mostrar. Se o resultado lá der positivo, você volta. Quero saber quanto eu tenho de gordura, de osso, de massa magra. Fica quietinha, já volto aqui, tchau e benção. Ah, senão não para de falar, essa mulher. Lili, o que é que falamos agora? Os contatos, contatos, contatos e tchau, vai. Chefe Lili Aguiar, tchau. Rápido, hein? Não é, chefe? Viu, Roberta? Chefe Lili Aguiar. Tá vendo? E agora? O que é que eu faço? O que é que eu faço? Também do tchau? Ó, vem aí a Amanda Françoso, convida e estilo. Amanhã, nesse jeitão, nem mais nem menos, com a alegria de sempre, com a programação mais saborosa do Brasil. Nós estaremos aqui amanhã a partir de 15 para as 11, como diariamente acontece. Muito obrigado, paz, amor, saúde, alegria, raça, garra e bola pra frente. Tchau, 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 pessoal.